O cara atirou por trás da parede. Que hack é esse? Matei minha primeira kill, legal. Matei. 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 Eu tô ferrado aqui tem gente me atacando pelas costas. Oxê, o cara não morreu. Eita som. Eita. 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 Eita, eu nunca vou ganhar. Eita. Eu nunca vou ganhar, porque eu sou um belo genudo. É, o pior é que lá no Hypixel eles estão permitindo hackfly. Esse é o único problema no Hypixel. Se eu fizer triple kill, eu juro que eu sou hacker. Tipo, eu tô fazendo um quadro aqui, mas tipo, não junto. Tô fazendo tipo um kill aí, eu vou lá, uns 5 segundos depois eu mato outro e outro e outro. Morreu. Ah, o cara renasceu no mesmo lugar? Não! Morreu. O cara renasceu no mesmo lugar? Isso é sacanagem. Que sentido tem fazer time nesse jogo? Que sentido tem fazer time nessa bosta? Mas os cara, faz. Ah, eu quero renascer no mesmo lugar. Oxê, eu tô arando a terra. Ló. Paranam. 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 Quando eu digo que eu nunca vou ganhar é porque eu nunca vou ganhar. Se eu dizer eu nunca vou ganhar, eu nunca vou ganhar. Entendeu? É assim. É a lógica da vida, da terra, do tempo, do espaço, da vida, de Jesus bolado, pelado. Paranam. E eu tô falando uma frase da Vilena. Vilena! Não, não é Vilena, né? Mas... É Vilena, mas... Paranam. 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 Morra! Não! Não! Cagada da... Cagada do cacete. Que cagada! Matei. Não. Não. O cara me chamou de hack. Morre. Me chamou de hack. Paranam. 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 Essa gente adora pegar pelas costas. Mano de Deus. Agora eu tô perdendo. Eu ganho maior grana quando eu ganho isso aqui. Morre, Marco! Cagada da porra! Cagada da... Cagada da porra! Tchau. Se existisse eu tava usando pra bater esses caras, só que não. Porque um olho levou um tiro e o outro... Porque um levou um tiro, um tiro e o outro não. Um levou um tiro e o outro não. Eu nunca vi o que tem no meu capacete, deixa eu ver. Nada, tem um óculos, legal, tem um óculos e um microfone. Um soldado que usa óculos em cima e um microfone. Muito legal isso, realmente muito legal. Vamos lá, vamos ficar aqui né, parado Kinyanta. Calando. Nossa, isso foi estranho. E eu tô cheio de sangue. Essa skin é feia demais. Eu percebi agora que eu quase não tenho pele no meu corpo. É tudo roupa. Conta uma história legal aí enquanto não começa. É uma vez. Um soldado que foi pra guerra e morreu. jó... É só... É muita coisa. É muito ruim... Que coisa por sucesso? É muito ruim! Ai, ai, ai É pior de ser minha espinha Não é a pupila do olho Não o olho Sim a visão A visão Não Espera, deixa eu ver É, só que o seu tem em branco O seu ainda tem parte normal Que vesgo É pra dizer que é vesgo Tá Que isso, matou 3 de uma vez Tá fazendo tripatio aí Trio Tripatio Hohoho Minha primeira vida E morri Parraque O cara se teleporta De um jeito tão estranho Nem dá pra entender Eu que matei, se matei! Eu te tripo! Eu te tripo! Tripa, tripa, tri... Tripa aqui! Morreu! Ah, quando eu carrego essa barrinha aqui, quando eu posso tirar... Agora eu já entendi a mana. Paranana. 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 Agora eu vou melhorar. Agora eu vou melhorar! Vou matar minha gente! Morra! Morra! Tem que ser foda pra fazer double kill assim. Eu me matei. Eu morro, mas o cara vai junto. Ah, bugou! Bugaram meu jogo! Morra! Morre! Morre! Eu me matei. Paranana. 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 Ah, me bugaram. Cai pra fora do mundo. Caraca. Quadra kill. Se eu conseguir fazer quadra kill. Eu sou o cara mais hack da terra. Matei. 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 Me matou pelas costas, né? Ou... Ah, que isso? 22! Tá louco! Que isso? Tá de hack, é? Caranana. 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 Eu cliquei pra adicionar tudo. Caranana. 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 ah, tô ficando louca! Uhuh! Um demoguinho! Cês tem aí algum servidor? Tem de mania. Cês têm algum servidor? Não, eu tô vazando de mania Oi Abel, cagada 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 da porra é essa Não, é muita cagada Isso Hashtag é DR Aliança do Rezende Ah, vai CagCraft de novo Eu desisto, nunca vou ganhar Eu desisto Eu vou fazer outra coisa Deixa eu ver o que eu vou jogar Vou jogar PVP, só isso que tem É sério que tá offline Não, pronto, barra Lobby Aí eu vou correr lá pro PVP mania Pegar meu Firewall e tchau Paranã 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 O que é que eu coloquei? O que é que eu coloquei? Atleta! Até que eu coloquei o seu corpo! Tinha um pouco de cabeça! O que é que eu coloquei? O que é que eu coloquei? A gente vai colocar e não vai aparecer. A gente vai colocar o seu celular. O que é que eu coloquei? O que é que eu coloquei? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.